A maior parte da população sejibana, acredito que tenha visto um vídeo muito polêmico em que participei de uma audiência pública da Assembleia Legislativa para utilizar o banheiro por identificação de género. Eu quero que você acompanhe essas imagens e veja uma simulação do que pode acontecer se este projeto de lei for atuado. Mãe, eu passei no banheiro? Pode, filha, que é tranquilo. Pode ir lá. Pode entrar, eu também sou menina. Mãe! Bem-vindo a essa simulação, nós conseguimos entender um pouquinho do que pode acontecer se este projeto de lei ele for aprovado. Eu conto com você, cidadão, seis pano, pessoas que comungam dos nossos princípios e valores e também querem dizer não. Vamos compartilhar esse vídeo e vamos mostrar a nossa força, não a este projeto de lei para a utilização de banheiro por identificação de género. Mãe! 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 Mãe!